O Orçamento Geral do Estado para o ano de 2025, apreciado esta terça-feira pelo Conselho de Ministros, prevê receitas e despesas em mais de 33 bilhões de coenzas e o aumento dos salários da função pública em 25%. Apreciado em sessão orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, mantém um compromisso de valorização dos salários da função pública por via do aumento da massa salarial em 25% e assegura o cumprimento das novas disposições sobre o salário mínimo nacional. A referida proposta determina as fontes de financiamento e estabelece os critérios para a sua gestão, tendo em vista a satisfação das necessidades coletivas e a garantia da sustentabilidade das finanças públicas do país. No âmbito da execução, o Governo propõe, entre outras, medidas de apoio ao investimento na segurança alimentar, através da reestruturação e dinamização do setor de cereais e grãos e o fortalecimento da mecanização agrícola, fundamentalmente no que diz respeito à produção agrícola familiar. De igual modo, o Executivo propõe medidas de apoio às startups e às empresas, medidas de aceleração do investimento público e de estímulo ao ímpeto, do crescimento e da criação de emprego e de reforço do programa de merenda escolar. A proposta segue, dentro de dias, a Assembleia Nacional para a discussão e aprovação, segundo indica o comunicado final distribuído à imprensa no final da sessão.